Oi gente, tô aqui hoje pra apresentar pra você um produto super diferenciado, aquele produto que vai te aquecer com delicadeza. Esse daqui é o Durable Socks Tweed, é um fio importado maravilhoso, que traz aí o conforto da lã com a delicadeza da poliamida com a viscose. Olha que fio belíssimo, o tweed dá essa característica bem inverno, porém com alegria, olha só que lindo. O bacana desse fio é a composição, porque eu disse que ele vai aquecer com delicadeza, porque olha essa composição. 72% de lã, que aí vai agir como um isolante térmico, 25% de poliamida pra dar maciez e a viscose pra dar aquele toque delicioso na sua peça. Em cores lindíssimas, olha só, que coisa linda esse fio, eu tenho certeza que quando você usar, você vai se apaixonar. Ele é quente, delicado, perfeito aí pro inverno, o pessoal usa muito pra confecção de meias. E por ser um novelo de 50 gramas, ele tem um rendimento ótimo, 210 metros, olha só. Já tá disponível, já passa lá, já escolhe suas cores, faça peças incríveis com caimento maravilhoso com o Durable Socks Tweed.